Hello pessoas, bom meus amores, primeiramente não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais que eu sou Fafron Zaroli em tudo e agora eu tô indo, como vocês viram, no título do vídeo fazer um passeio de... esqueci do que que eu tô fazendo o passeio tô indo fazer um passeio de jipe com o Instagram Arraial Extremo, gente eles são top, eu vou mostrar tudo pra vocês como vai ser o dia de hoje eu não sei direito quantas horas de passeio são mas quando o pessoal chegar aqui da Arraial Extremo eu vou perguntar tudo certinho pra passar todas as informações pra vocês mas já vou deixando aqui o Instagram deles pra vocês poderem ir seguindo e até o final do vídeo tem todas as informações, tá bom? o que eu posso passar de primeira é eles vão buscar onde vocês estiverem hospedados, enfim agora eu tô aqui na casa da tia do Matheus então eles tão vindo aqui buscar a gente vai eu e o Matheus fazer o passeio hoje o preço é mara, sério e quem for minha seguidora vai ganhar um desconto que eu já vou falar com ele aí você comenta lá, você chama eles no direct fala que é minha seguidora pra ganhar um descontinho e esse passeio também pode ser bugre ou jipe eu sempre esqueço o nome e o passeio deles, o pacote, vem com fotos também então é top, né? porque tipo, tá indo eu e o Matheus só pra tirar foto do casal sabe? é ruim quando a gente sai só em casal quem não mora não entende e aí eles tem... levam a câmera e fazem as fotos deles e passam tudo certinho então é bem legal confiram lá no insta deles aqui com o pessoal já o motorista, ó da Arraial Extremo e agora a primeira parada é aqui na pedreira gente, é muito bonito ó, olha isso a gente tá fazendo fotos ele faz nossas fotos ele perguntou na verdade se a gente queria câmera ou no meu celular e eu optei pelo meu celular e aí a gente parou aqui, ó e tá tirando as fotos e gente, façam passeio com ele a gente vai parar em vários lugares eu vou... toda vez que a gente parar eu vou gravar pra vocês e aí? aqui é o jipe ali tá o Matheus dá tchau, Matheus ó, tem jipe e bugle e aí vocês escolhem a segunda parada é aqui na Praia do Pontal a gente para aqui pra tirar umas fotos também quem quiser mergulhar também pode só que eu não fico roupa de banho, né? porque Fabiane bem inteligente mas, ó a vista é linda aí para aqui com o jipe ou bugle o que você escolher pra poder fazer as fotos agora a gente parou aqui pra mergulhar só que eu não tô de roupa de banho ele até falou que eu poderia entrar com a roupa que eu tô e tal e molhar o carro que não tem problema mas eu não gosto eu não quero molhar essa roupa então, o Matheus tá lá mergulhando e eu estou aqui sentada na areia é isso, né? eu ainda ia vir de maiô, cara sacanagem gente, agora paramos aqui nas dunas e foi o meu lugar preferido sério vocês vão ver as fotos lá no Instagram ó, mas é muito lindo aqui sério, parece que eu estou no Maranhão né? um dia, quem sabe quando a gente tiver muita grana estarei lá ui, meu chapéu rosto e ainda essa daqui é a última parada agora do passeio e a gente tá no virante da boa vista tem uma vista linda mesmo e sério, o passeio vale super a pena quando eu chegar em casa eu vou conversar melhor com vocês lá no Instagram também eu tô postando várias fotos e stories então, quem não me segue lá eu sou Fafrão Zeroli em tudo vocês já sabem disso então, me sigam lá e eu vou virar aqui o celular pra mostrar pra vocês a vista e mostrar a porta boa sim, meus amores eu acabei esquecendo de finalizar o vlog vocês me perdoem mas, foram duas horas de passeio tá? foi maravilhoso todas as paradas eu mostrei pra vocês e se vocês quiserem mais alguma informação vai lá no Insta da Arraial Extrema e essas são algumas fotinhas que eu tirei também quem quiser conferir mais tá tudo lá no meu Instagram viu? deixa o like comenta bastante aí se inscreve no meu canal se você for novo e em breve terão mais passeios de Arraial do Cabo tá bom? um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí